Eu vou ficar online para todos os meus inscritos e vou utilizar um super bug para tentar trollar eles, é isso mesmo. Eu vou tentar pegar os meus inscritos aqui dentro do Monster Lab, controlando o Dino. É isso mesmo que vocês ouviram, pessoal. Eu vou ficar online agora mesmo, olha só, vou clicar aqui e vou apertar para ficar online. Prontinho, agora todo mundo que me segue, que é meu amigo dentro do PKXD, vai poder entrar no meu mundo e aí sim vai poder jogar comigo o Monster Lab. E se você também, assim como eles, querem jogar comigo, já faz o seguinte, clica no botãozinho seja membro, me manda uma mensagem e vem jogar comigo, é isso mesmo. Comente aí no campo dos comentários que eu vou chamar vocês para jogar comigo. Mas antes dos inscritos chegarem aqui, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito e vamos nessa. Olha só, já chegou aqui um inscrito, galera, que legal. E vão chegando outros e outros, ó. O mundo estava privado e agora o pessoal começou a entrar. Olha só, Pop78260, Melody97575, Allison741217. E aí agora é só esperar todo mundo entrar para eu começar essa super trollagem com os inscritos. Olha só, pessoal, já tem um monte de inscritos aqui para jogar comigo. Completou a lista aqui do painel e agora eu só preciso ficar bugado, é isso mesmo. Então eu vou fazer o bug rapidinho e já volto com vocês. Prontinho, o bug já está feito e agora eu vou falar para eles irem para o Monster Lab. Será que tem alguma coisa aqui, ó? Lab, laboratório, labirinto. Vamos lá, vamos lá, vamos chamar todo mundo para ir para o Monster Lab, pessoal. Então vamos todos entrando aqui porque a trollagem vai começar. O Monster Lab já começou, olha só, um monte de inscritos aqui entraram no meu mundo. E agora a gente vai começar a trollar. Deixa eu lembrar aqui mais ou menos a cara de todos eles para a gente fazer essa super trollagem, pessoal. Prontinho, eu já estou aqui em cima do mapa. Agora preciso encontrar o Dino, é isso mesmo. Porque só encontrando o Dino que eu vou conseguir controlar. E uma inscrita já conseguiu aqui, ó, pegar um bolo, pessoal. Agora eu vou tentar levar o Dino para capturar os inscritos. Olha só, um aqui, um aqui, ó, consegui capturar um. Deixa eu ver se eu vou conseguir mesmo, deixa eu ver, ele está correndo muito. Meu Deus do céu, ele correu muito. Ah, não, ele foi para a Safe Zone. Isso daí não deixou eu capturar o meu inscrito. E uma pessoa já entregou o bolo. Olha só, foi ela aqui que entregou o bolo. Agora eu vou tentar pegar ela. Já que ela é boa, né, então eu vou tentar pegar ela. Beleza, vamos, 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 ela está fugindo, ela está fugindo. Deixa eu ver se eu consigo pegar. E eu peguei. Consegui pegar uma inscrita, pessoal. Agora eu vou tentar pegar os outros inscritos, né. Deixa eu ver aqui se... Achei um ali, um ali, um ali, ó. Corre, Dino, corre, Dino. Vamos tentar pegar. Pegamos, 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 pegamos. Não, 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 ele está fugindo muito. Ele foi para a Safe Zone. Ai, não. Ele conseguiu ir para a Safe Zone. Ele está tentando me desviar. Vem, vem para cá, ó. Ah, o Dino vai teletransportar. Não acredito. Ele teletransportou, pessoal. Agora vai ser a chance dos inscritos escaparem de mim. Agora eu preciso encontrar o Dino novamente para tentar pegar os meus inscritos. Caramba, para onde será que o Dino foi? Nossa, já pegaram dois bolos. Beleza, ficou vermelho. Aqui é uma inscrita. Ai, não. Ele vai entregar o bolo. Cadê o Dino? Será que ele foi lá para o final, pessoal? Eita, eu estou achando que ele foi lá para o final. Eu vou ter que correr e tentar pegar ele o mais rápido possível. Porque o pessoal já está indo para os bolos. Caraca, ficou vermelho, ficou vermelho. Deixa eu ver se é o Dino. Não, não é o Dino. Ali, 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 ali. Beleza, é o Dino. Beleza, vamos pegar aqui o Dino. Olha só, vamos tentar pegar ele. Vem, 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 Dino. Vem, Dino. Vem rápido, vem rápido. Ah, não. Ele tentou se esconder, ó. Ele está escondido aqui. Ei, pessoal, eu acho que ele está escondido aqui, viu? Ah, e o Dino vai teletransportar de novo. Porque o garoto estava escondido. Eles são muito espertos, mas consegui pegar. Peguei. E o bolo caiu. Olha só, outra aqui, ó. Bora, bora, bora pegar esse inscrito. Vamos, vamos. Não podemos deixar os inscritos vencerem. Nossa, olha o tanto. Aqui, Dino, 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 Dino. Aqui, Dino. Vem, vem, vem pegar esse. Vem pegar esse. Nossa, pegou, não? Não, correu demais. Está correndo muito. Ele vai para ser Fisoni desse jeito. Não podemos deixar. Temos que pegar, Dino. Ah, ele está correndo muito. Nossa, ele corre demais. Caramba, parece que tem rodinha nos pés. Vamos, vamos, Dino. Precisamos pegar. Beleza, pegamos. Não, não pegou. Não acredito. Ele não pegou. Ah, não acredito. O Dino foi muito devagar e não pegou o garoto. Mas tem um bolo bem aqui no final. E aí eu vou pegar o meu Dino e não vou deixar ninguém pegar esse bolo. Ficou vermelho aqui. Eu não sei onde é que está, pessoal. Deixa eu ver. Tem um dinossaurinho aqui e tem outro garoto que ele foi para cá. Porque quando vem para cá, o dinossauro não consegue pegar. Mas vitória minha. Isso mesmo. Os inscritos não conseguiram me derrotar. Bom, pessoal. Essa primeira vitória foi minha. Eu consegui derrotar os inscritos. Olha só. O Diego está com a roupa igualzinha a minha. Deixa eu ficar aqui do lado dele para ele poder tirar uma foto. E assim como ele. Se vocês querem tirar uma foto e jogar comigo, não se esqueça. Clica no botãozinho aqui para se inscrever. E aperte o botãozinho seja membro. Converse com os seus pais para você poder ser membro aqui do canal e jogar comigo de montão. Olha só. O mundo já está completinho aqui de inscritos. Vou chamar todo mundo para jogar o Monster Lab de novo comigo. Então, bora lá para o Monster Lab, pessoal. E agora vamos lá para o segundo round. Eu preciso novamente pegar os inscritos utilizando o Dino. E os inscritos estão todos espalhados por aí. Tá. Eu preciso encontrar o Dino. Não é uma tarefa muito fácil porque o mapa é grande. E quando ficar vermelho, a gente tem que ficar muito atentos para encontrar. Achei, achei. Achei o Dino aqui. Beleza. Vamos lá, Dino. Vamos lá. Dino me segue. Beleza. Já está me seguindo. Agora, eu preciso encontrar os inscritos e pegar eles. Olha lá. Uma pessoa já pegou um bolo. Eu não posso deixar. Eu não posso deixar de jeito nenhum os inscritos pegarem os bolos. Tá. Vem para cá, Dino. Vem para cá, Dino. Nós precisamos encontrar os inscritos. Eu posso guardar caixão. Mas eu não vou fazer isso, né? Porque senão não vai dar chance nenhuma para os inscritos. Então, eu vou ficar só procurando eles. E quando eles entrarem na safe zone ou em algum lugar ficarem escondidos. Olha só um aqui. Peguei, peguei, peguei. Beleza. Consegui pegar um que estava com bolo. Olha só. Largou aqui o bolo. Boa. Mas já tem outra pessoa com bolo também, pessoal. Eita. O Dino saiu? O Dino saiu. Pera aí. Deixa eu controlar ele de novo aqui. Beleza. Controlando o Dino. Boa, boa, boa. Precisamos encontrar mais pessoas. Onde é que estão as pessoas? Aqui está o Dino. Pega ele de novo. Vamos lá. Deve estar lá para o outro lado. A galerinha deve estar lá para o outro lado, pessoal. Aqui, aqui, aqui. Tem um aqui, tem um aqui. Vamos dar um olé nele. Vamos dar um olé nele. Por aqui, por aqui, por aqui. Ah, não. O Dino não está me seguindo. Ele está desobediente. Vem aqui, Dino. Boa, boa, boa. Se não, o garoto vai pegar o bolo e vai entregar. A gente tem que pegar. Olha só. Ele já está por ali. Mas ele não pegou o bolo. Ué, ele foi para lá. Aqui, aqui, aqui. Ele pulou, pulou. Pulou, pulou, pulou. Vem, vem, vem. Vem, Dino. Vem, Dino. Vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Ah, não. Foi para a safe zone. Quando vai para a safe zone, não adianta. Peguei ainda. Consegui pegar um. Sem querer, querendo. Vem para cá, Dino. Vem para cá. Vamos lá para o outro lado, porque eles não vão sair por aqui, né? Eles já te viram. Eles vão querer sair lá pelo outro lado. Vem aqui, Dino. Não seja desobediente, seu garotinho. Ah, ele está transportando para trás. Vem aqui, Dino. Vem aqui. Eita, olha só. O garoto veio para cá de novo. Ih, correu para a safe zone de novo, pessoal. Ah, não. Eu acho que esses meus inscritos não vão conseguir de forma nenhuma ganhar do Fidelão. Beleza. Vamos vindo para cá. Eu acho que ele deu a volta por esse lado. Aqui, aqui. Achei um. Achei um. Beleza, beleza. Corre, corre, Dino. Corre. Ah, ele se escondeu. Beleza. Já que ele se escondeu, a gente não pode ficar ali. Atrás dele, né? Vamos dar um tempo para ele sair. Vamos esperar aqui um tempinho para ele poder sair de lado, o ovinho. Ele está esperando não ficar vermelho. Então, eu vou dar uma afastada assim. Beleza. Já demos uma afastada. A gente pode voltar. A não ser que ele esteja... Ele ainda está escondido. Meu Deus do céu. Aí, ele não tem como ganhar, né, galera? Faltam cinco segundos. E é mais uma vitória do Fidelão. Os inscritos não tiveram vez aqui contra mim. É, pessoal. Não deu aqui para os inscritos. Eu consegui ganhar de todos eles. Mas, quem sabe, na próxima eles tenham a revanche. E eu vou deixar aqui a minha cópia me segurar enquanto eu vou me despedindo de vocês. Não se esqueça. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Tô indo nessa. Falou e fui. Abraços, pessoal. No, não. O temporário do Fidelão. Só que� blasio. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.